Olá pessoal, aqui é o Jefferson Fernandes, deputado estadual. Nós estamos aqui com prosa e cast, fazendo uma prosa com pessoas convidadas. E hoje eu tenho a alegria de ter uma professora aqui, que é minha amigona de muito tempo, a Suzana Lauerman, lá da região das Missões, atual secretária-geral do CEPER Sindicato. E a conversa é muito oportuna com a Suzana, porque uma das principais demandas desse Estado é a educação. Aliás, desse país, não só do Estado do Rio Grande do Sul. E eu costumo dizer uma frase, que para te ter um serviço de qualidade, nesse caso da educação, passa muito pela forma como se trata o servidor à servidora. Professor, professora, funcionário, funcionária de escola. E a gente, infelizmente, não percebe, assim, da parte do atual gestor estadual, Eduardo Leite, nenhum esforço para modificar o curso de desvalorização dessa categoria, que todo mundo quer falar bem, homenageia no dia do professor, diz que a prioridade é a educação, etc. Mas na vida real mesmo, nós só tivemos valorização desses servidores e servidoras em gestões que nós estivemos à frente. Mas como a situação estava tão precária, não se corrigiu o passivo histórico. Mas, enfim, Suzana, seja muito bem-vinda. Eu já lanço a primeira pergunta, tu te apresenta aqui e dá o oi para a nossa turma, para quem está nos acompanhando. E nos explica, assim, se chega para o sindicato, o que chega para nós. Inclusive, eu estou em um grupo de WhatsApp de professoras aposentadas e eu fico impressionado, assim, o grau de sofrimento dessas professoras com confusões que começam com o seu plano de carreira, os cortes, as chamadas contribuições, e agora começa a valer a contribuição a maior do IP Saúde. No caso, você que é aposentada e aposentado sabe melhor do que eu, passaram a pagar previdência, né? E boa parte do que o governo conseguiu de recursos para botar a folha em dia foi tirando do bolso dos aposentados e aposentadas. Todos os servidores. Mas o magistério, que é uma categoria muito volumosa, acaba contribuindo com a maior parte da conta. É fantasia isso que as professoras estão reclamando, funcionários de escola. Nos conta isso, Suzana Lauerman. Seja bem-vinda. Obrigada, Jefferson, pelo convite, por poder estar aqui conversando contigo, conversando com todos que estão nos ouvindo agora. Eu sou Suzana Lauerman, estou secretária-geral do CEPERS, coordeno também o Departamento de Juventude dentro do CEPERS Sindicato e estou assumindo agora também a Secretaria de Mulheres da CUT, do Rio Grande do Sul. Então, bastante tarefas aí pela frente. E tudo que tu relataste aqui é exatamente o que chega para nós ali no CEPERS. A gente lida todos os dias com a questão da confusão dos contra-cheques. Todo final do mês, na verdade, chegam milhares de pedidos ali pedindo ajuda e tentando entender o que está acontecendo. O ataque desse mês pesado que é, foi o primeiro desconto do IP Saúde, foi bastante cruel. E nós, lá no CEPERS, a gente fez uma análise de que o governo pagar, hoje, dia 1º, o 13º, 90% do 13º, foi para acalmar. Foi para acalmar as pessoas. Ele encontrou uma vacina para evitar o estouro. Exatamente. Ele encontrou um jeito de acalmar e as pessoas não sentirem tão forte o impacto do primeiro mês. E, certamente, o mesmo dinheiro que ele tira do bolso da professora, do professor, do funcionário de escola, ele utiliza para pagar o 13º adiantado. Exatamente. E adiantado também é uma palavra forte, porque a grande maioria dos funcionários públicos do Rio Grande do Sul já adiantaram o 13º. Sim, já pegaram no Banrisul o financiamento para conseguir dar conta das dívidas. Hoje, o banco recebeu o dinheiro de volta. Na verdade, essa é bem... Quem está faceira é o presidente do Banrisul. Com certeza. Ele, com certeza, está bastante feliz. Porque a categoria da educação, professores, funcionários, aposentados, todo mundo está sentindo muito forte o impacto do IP Saúde. Acho que foi um golpe muito baixo. Para quem não é servidor público, talvez não compreenda, mas é bom você entender que quanto mais idade a pessoa tem, a partir de agora, vai pagar mais. Que é justamente a fase da vida que você mais precisa do atendimento na rede de saúde. E o injusto com esses servidores, que por vezes têm 70, 80 anos, essas pessoas, elas pagaram durante toda a sua juventude, sua idade adulta, com o discurso de que era uma contribuição prévia para financiar quando tu mais precisasse, que seria na velhice. Então veja que os caras agora adaptam o discurso de forma desavergonhada que quem consome mais o IP Saúde são os idosos. Portanto, eles devem contribuir mais. A gente falou isso exaustivamente aqui dentro da casa, mas não teve eco. Com a bancada do governo, nós somos 55 deputados, eles geralmente têm 40, 41, nós ficamos entre 14. Quem era do nosso lado, uma parcela se bandiou para o outro lado, que é o caso do PDT, que eu lamento muito. A base trabalhista, em boa medida, discorda do que... Com certeza. Mas são quatro votos que foram para o outro lado. Então poderíamos, quando eu vi o resultado dessa última eleição, nós fomos para 11, a bancada do PT, mais a Bruna do PC do B, 12. Os dois do PSOL, a Luciana e o Matheus, 14, mais os quatro do PDT, 18. Ao menos, daqui a pouco, inclusive, abrir uma CPI, por exemplo, que precisa de 19, a gente já tinha uma bancada mais significativa. Mas, infelizmente, os trabalhistas se entregaram. Foi um baque que nós, dentro do CEPERS, a gente sentiu. Até porque nós fizemos todo um processo de alerta para a categoria sobre quem eram os deputados que estavam ao nosso lado na última gestão e quais não estavam. E perceber essa mudança de postura dos deputados do PDT, e eu faço questão de dizer dos deputados, e não da base, porque, inclusive, na nossa base, a gente tem muitos colegas que sofrem junto, enxergando os seus, né? E tem vereadoras também, vereadores do PDT, em diferentes regiões do Estado, muito inconformados. Pessoas que estão... Aliás, o Paulo Burman, que é o professor, doutor Paulo Burman, ele não só pediu exoneração da Seduc, como enumerou as razões da sua saída. E ele se mostrou muito crítico, por exemplo, não só o desmonte do plano de carreira dessas categorias, e eu posso dizer isso porque eu conheço muito bem o professor Paulo Burman, eu sou admirador dele, e ele não era ouvido ali dentro, né? E isso saiu na mídia, e ele dizia, além da crítica à forma como tratam os profissionais da educação, também as chamadas consultorias, e isso é um tema que eu quero perseguir aqui dentro da Assembleia, são milhões que são pagos para a Fundação do Bradesco, para... Para Itaú... Para a Fundação Lehmann, para... Tem vários, eu já nem lembro mais todos os... Só para contar aqui, Suzana, uma coisa que eu tenho falado, contado para as pessoas, outro dia eu li no jornal uma notícia assim, o Bradesco premia lá, a Fundação Bradesco premia o governador por isso, por aquilo na educação, um evento concorrido, né? Daí estavam lá na plateia, depois eu descobri mais detalhes, diretores de escola, que obviamente, né, convidados a virem num evento, daí eu vou mais a fundo para entender, mas é o governo que paga a Fundação do Bradesco, e ela consegue destaques, daí na grande mídia, e premia o governo. É um... Rir para não chorar. Mas, bueno, eu queria assim, Suzana, que tu falasse um pouquinho aqui para nós, da primeira pergunta que eu fiz, esse tema assim, ó, dados complicados no contra-cheque, ninguém sabe no Magistério, muitas vezes, quanto ganha, quanto foi desconto, enfim, está certo ou não está certo, que encaminhamento vocês estão dando para esse tipo de demanda? As pessoas têm um telefone para ligar, porque elas dizem, Jefferson, só tem um número para atender na Seduc, e ele sempre está ocupado, obviamente, né, acho que são mais de 90 mil professores e professoras aposentadas, se eu não me engano, então como é que tu vai fazer esse acolhimento? O que o sindicato tem orientado nesse sentido, Suzana? Todos os meses, nesse período em que chega final do mês e começa a procura, isso é muito recorrente, das dúvidas quanto ao contra-cheque, a gente, no nosso serviço de atendimento ao sócio, a gente dá uma, faz uma análise prévia do que está ali no contra-cheque, porque muitas vezes até não é um erro, mas é tão complexo a forma como é colocado dentro do contra-cheque, que as pessoas não conseguem entender. Antigamente estava tudo lá bem discriminadinho, assim, olha, isso aqui é o básico, isso aqui é o teotriênio, isso aqui é os descontos, hoje fica muito confuso a forma como é colocada ali. Na Secretaria da Fazenda, nós fomos não sei quantas vezes, e pedimos esclarecimentos, e apontamos os erros, apontamos o porquê que é tão complexo, não tem como simplificar isso, não o sistema não deixa, o sistema não nasceu sozinho, quem faz o sistema são os seres humanos, exato, e todas as vezes que a gente faz esse questionamento, literalmente, eles ignoram a gente, essa é bem a verdade, o governo não tem interesse de simplificar a vida das pessoas, é objetivo isso, e isso faz com que... Então, assim, vocês analisam caso a caso, se a pessoa apresenta... Sim, nós analisamos tudo o que é possível. Eu estou num grupo de WhatsApp, eu acho que colocaram, devem ter colocado mais deputados e deputadas, e eu vejo que as pessoas até acabam ficando doentes, de tão nervosas que elas ficam, porque a angústia do final do mês, que acomete todos nós, que quantos eu tenho para pagar, o que eu vou receber, tenho a receber, o que o banco vai consumir do meu salário, são perguntas que todo mundo se faz, mas daí quando tu olhas uma folha, que tu não compreendes, e olha lá a tua conta cada vez mais negativa, as pessoas começam a pirar, ainda mais quando tem uma surpresa, olha, o desconto que era X, agora é XXX, como está acontecendo com o IP. Então, acho que é importante o pessoal saber, o sindicato é um canal, nós continuamos também abertos, mas óbvio, que se não muda a fonte do problema, que é lá na fazenda, isso vai se repetir a cada final de mês. Todos os meses. Eu cheguei a brincar ali, um tempo que dizia, parece que é um Kinder Ovo, todo mês uma nova surpresa, porque não tinha como ter uma regularidade, na forma como as coisas vinham descritas ali, aí são códigos, em vez de descrições, do que é descontado. É proposital, é proposital, sabe aquela coisa para confundir mesmo, para as pessoas não terem, mas enfim, eu acho que juntos aqui, a gente pode se ajudar mais também, não é um tema qualquer, as pessoas já estão abaladas, e eu sinto assim, causa um sofrimento significativo. Suzana, o governo agora está anunciando aos quatro ventos, que tudo vai melhorar na educação. Hoje, eu li na mídia estadual aqui, que em boa medida, anuncia o que nós sequer sabemos, porque todo e qualquer projeto, gente, tem que passar aqui pelo parlamento, certo? Mas eles primeiro anunciam para a mídia, aí criam a propaganda positiva, sobre algo que muitas vezes a própria mídia, não aprofunda o estudo, e aí depois protocolam na Assembleia. Eu recebi via PowerPoint, eu não tenho os projetos ainda. O que eles protocolaram aqui na Assembleia, foram três projetos de lei, que muda a Brigada Militar, e está nesse pacote, no mesmo pacote, é um troço impressionante, a educação, daí depois do slide aqui, 50, começa a Brigada Militar. Brigada Militar, e aliás, os brigadianos que estão nos acompanhando aqui, quem é parente de brigadiano, quiser mandar esse vídeo, Olha só, Suzana, aqui no estado do Rio Grande do Sul, assim como foi desestruturada a carreira do magistério, e dos funcionários de escola, nós tivemos o mesmo para praças da Brigada Militar. O praça da Brigada Militar, que é o soldado, o sargento e o tenente, o que aconteceu? Quem ingressa na brigada, para ser praça, ingressa como soldado. Eles criaram três níveis de soldado. Então o cara começa com nível 3, daí ele acha que vai ser promovido a sargento, ele vai para o nível 2. E aí ele acha que vai para sargento, ele vai para o nível 1. Em síntese, ele vai levar mais de 20 anos para virar um soldado de primeiro nível. Meu Deus. E antigamente o sujeito ia para a reserva, daí ele tinha uma promoção na reserva. Então tu é soldado, tu vai ser promovido a sargento. Isso não tem mais. Bom, o que eu clamo aqui, as associações de brigadianos brigam, isso é um debate que se dá de forma muito intensa aqui no estado, porque em outras polícias militares não tem esses três níveis. É coisa do Eduardo Leite. Bom, a expectativa, se tu quer melhorar a vida do servidor da segurança, é tu acabar com esses três níveis. Sabe o que eles mandaram aqui? Eles estão criando uma facilidade para os capitães serem promovidos a coronéis. Por quê? Porque eles estão criando três comandos novos no estado, que é a estrutura burocrática, para os estreludos ficarem. Então, ao invés de tu ter mais oficial na atividade fim, que é o que a população clama, tu vai botar mais gente atrás do birô. É isso que o projeto da brigada. O da Polícia Civil, eu ainda não analisei, mas voltando à educação, que um tema é correlato ao outro, o que tem aqui, Suzana? Como o projeto não foi protocolado, eu ainda não o li. Mas eles estão dizendo que agora vai ter uma prova para a diretora, antes dele concorrer, vai ter um... Ela vai passar por um... Processo seletivo. Um processo seletivo. O sujeito tem que entender. São seis etapas. Nada contra a qualificação de gestores, eu quero deixar bem nítido aqui, sou a favor das pessoas fazerem curso, isso vale para nós também, como mandatos legislativos, vale para todo mundo, certo? Mas o governo, ele não dialoga com os próprios profissionais da educação para criar esse tipo de projeto. Então, vem muito aquela lógica assim, não, tem os sabidos que vão ensinar os professores como fazer gestão, como se as escolas, o problema das escolas, e eu antecipo aqui uma posição que eu tenho, fosse falta de capacidade dos diretores e diretoras. Eu digo com toda a firmeza do mundo, se tem escola pública de pé nesse estado, hoje é graças às direções de escola e os seus professores. Eu visitei outro dia a escola Cruzeiro do Sul, escola estadual lá de Santa Rosa, que tem 60 anos. A escola é um brinco. Mas por quê? Porque a comunidade escolar se mobiliza, porque tem direção, porque tem professores apaixonados, que imprimem revista, tem site contando a história da... Estou dando um exemplo de uma escola, poderia falar de várias. Então, outro dia fui no cônigo aqui de Osório, para não pegar só a nossa região lá. Também, as profs preocupadas, mas daí tu olha, não vem dinheiro para reformar os prédios, para estruturar a rede elétrica, muitas vezes falta água, falta banheiro, material de higiene na escola. Então, esse papinho aqui, nós vamos qualificar o gestor, daí tudo melhora, é botar mais uma vez a culpa no educador, na educadora. Desculpa se eu estou falando algo que o CEPERS não concorda, tá, Susana? É exatamente isso. E esse projeto, na verdade, essa apresentação que o governo fez, porque ele tem essa capacidade, né? Assim como ele não manda para o governo, ele não manda para a Assembleia, né? Ele não passa para nós, representantes da categoria. Diz que dialoga, a gente só não sabe com quem, né? Porque diálogo é uma via de mão dupla, né? Para ter um bate-papo, uma conversa, tem que ter dois lados aí. Só que isso não acontece, o governo não nos ouve. Essa é bem a verdade. Nesse projeto ali que ele apresenta, tem uma mescla do que é a apresentação que foi feita pela Assembleia Legislativa, que eu não sei se tu chegaste a acompanhar, que agora me fugiu o nome, o Marco Legal da Educação, que foi uma proposta que foi apresentada na semana passada via Assembleia Legislativa, com vários apontamentos e que muitos deles estão contemplados nesta apresentação aí que ele fez na segunda noite, né? Ontem me detive por algumas boas horas a lei é estudar o que está apresentado ali e tem ataques em todos os níveis à educação pública, porque é mais do que só a eleição de diretores. A eleição de diretores é um ponto que é o que ataca direto à escola pública e que responsabiliza nós pelos problemas. Mas é todo um contexto que é modificado com esse projeto aí. que tem a possibilidade de alterar algumas coisas na LDB, o que eu não entendi ao certo, qual a intenção, porque a Assembleia Legislativa, o governo do Rio Grande do Sul, nem tem poder para alterar a LDB. Está fora da nossa possibilidade de legislar sobre uma lei federal, que é a LDB. Ele fala ali em alterar termos da LDB e isso a gente ainda precisa ir a fundo, porque pode ser um erro de digitação, então a gente abre essa possibilidade, né? Mas foi algo que me chamou muita atenção quando eu li. Fala em simplificar textos da Constituição, principalmente no que trata a educação do campo. O que significa simplificar um texto quando tu sabe que as escolas do campo estão sendo todas fechadas? Estão fechando todas as que podem. Então simplificar um texto é para quê? Para facilitar a abertura de escola. É que não é. E aí quando se trata da questão da eleição de diretores, fala-se em um curso de formação, em uma prova de seleção e a eleição com uma lista tríplice para o governo escolher entre a lista tríplice. É algo assim que destrói a gestão democrática. Então imagina, para quem não está atento, tá? A Suzana é candidata à diretora da escola. Eu também, certo? E o Tiago que está nos bastidores aqui, o jornalista também. E aí a Suzana ganha. Mas vai para o governo os nossos três nomes. E o governo, assim como fazia, aliás, o Bolsonaro, não só, no caso do Bolsonaro, chegava a escolher pessoas fora da lista tríplice. sabe-se lá como vem o projeto para cá. Então imagina, de que adianta manter a eleição se o governador, o governo, vai escolher qual das três pessoas vai fazer parte, vai ser diretor ou diretora. Um absurdo, né? São tantas coisas assim que eu não sei nem dimensionar o tamanho do ataque que vem. Óbvio que tudo isso é uma apresentação, né? Não é um projeto ainda entregue na Assembleia. Então isso torna o nosso trabalho também muito difícil. Porque a gente não tem certeza se é isso que vem para cá. Se é isso que vai ser apresentado na Assembleia. Aí depois, ai, conversamos, dialogamos e fizemos alterações. só que na verdade eles simplesmente muitas vezes reagem a reações que nós temos com algo que não foi devidamente protocolado, que não foi apresentado como deveria ser. E a gente fica nessa especulação da imprensa, porque a imprensa divulga uma coisa, a gente pega uma apresentação de PowerPoint e em cima disso... Eu estou olhando inclusive aqui no celular, são 59 páginas de PowerPoint que tenta sintetizar o... E aliás, é um PowerPoint todo colorido e tal. A gente não sabe se é esse texto, como está dizendo a Suzana, que vai vir para cá. Geralmente não é. Geralmente não é. E outro detalhe, gente. Esses projetos, eles vêm no chamado regime de urgência. Ou seja, a Casa Legislativa tem até 30 dias para votar os projetos. Então, o tempo para maturar, para compreender se tem coerência o que está dito aqui no PowerPoint com o projeto de lei é sempre uma incógnita. Olha aqui, só para dar um exemplo, na página 12 aqui, eles estão dando o nome para o projeto Conecta. O objetivo, levar a internet Wi-Fi de qualidade na sala de aula para o uso de alunos e professores. Quem seria contra isso? Em hipótese alguma, seríamos contrários. O escopo do projeto, contratação do Wi-Fi como serviço para iluminar 100% dos ambientes de escola, provendo, além de conectividade, camadas de segurança e de gerenciamento de dados. Porém, todavia, entretanto, isso que está posto aqui não está previsto na lei orçamentária que nós vamos votar também daqui uns dias, que é a previsão do quanto dinheiro vai ter para a educação no ano que vem. Então, o projeto, geralmente, ele não fecha com a lei que efetivamente nós aprovamos, que é a lei orçamentária, que inclusive diminuiu o percentual para a educação. Então, é uma peça de marketing de um pré-candidato à presidência da República que quer se apresentar agora como o cara da educação. Eu penso que ele está dando um tiro no pé, porque se tem área nesse Estado que está profundamente fragilizada, é a área da educação. Se a gente pegar uma escola pública estadual e compará-la com os institutos federais, por exemplo, que são escolas de nível médio também, só que tecnológicos, inclusive depois migrando para, evoluindo também para graduação e pós-graduação, mas a base de uma escola técnica federal é o ensino médio. O que que tu vai notar de diferença desses institutos para as escolas públicas estaduais? Fundamentalmente a valorização dos profissionais que ali atuam. A remuneração é melhor, a carreira é garantida e as pessoas contam com a estrutura, uma infraestrutura de altíssimo nível. Eu que conheço bem os institutos ali daquela região noroeste, Santa Rosa, Santo Ângelo, Panambi, São Borja, Santo Augusto, para lembrar de alguns, mas peguemos aqui da região fronteira oeste, nós temos em livramento o IFESUL, ali lá na região das missões é o IFAR, o Instituto Farroupilha. Aqui é o IFESUL, nós temos um instituto em livramento que é binacional inclusive, os meninos e meninas que vêm de Riveira estudam ali em comum acordo com a meninada gaúcha e é uma escola assim, espetacular, tu entra lá, tu fica babando assim de contente de ver aquilo ali. Por que que isso não se dá no nível estadual? Porque o governo tem uma lógica também de entregar a escola pública tudo para ele tem que ser entregue para a iniciativa privada. E aí ao invés de ter carreira ele tem professores contratados. Nós temos por volta, se eu não me engano na visita que eu fiz a vocês, 25 mil, 25 mil, é quase 50% dos profissionais, mais de 50% dos profs desse estado tem contratos que são vínculos frágeis. Pode ser que esse professor terminando o ano ele tenha o rompimento do contrato. Ele não tem a chamada estabilidade na carreira, uma perspectiva... Mas é pior que isso, Jefferson. Não poder ficar doente. um atestado de mais de 15 dias é exoneração. E aí a secretária deu uma declaração... E o medo, inclusive, de se manifestar, né? Inclusive, muitos têm muito medo, inclusive, de participar do sindicato, de participar das manifestações, porque sabe o quanto que o seu vínculo é frágil. Apesar de nós termos essa... do CPS ter essa defesa sempre dos contratados, dos concursados, dos aposentados, da ativa, funcionários, isso sempre foi toda a categoria, o governo usa do poder que tem e fragilizar os vínculos é o melhor caminho, né? Porque aí tu faz a pessoa sentir mais medo, ela fica mais fraca, ela não tem coragem de encarar tudo o que está, todas as ameaças que sofre, baixa a cabeça e segue trabalhando. Conheço vários colegas que foram trabalhar doentes com medo de pegar um atestado porque não tinha e se eu for exonerado o que vai acontecer? E o pior, além disso, ainda teve toda a situação da questão do repasse do INSS que a gente todos os meses recebe denúncias de colegas que faz acho que mais de um ano que o governo do estado não repassa o desconto do INSS do contra-cheque para o INSS. Desconta do professor e não paga para o INSS. E aí... Contratado, diferente de quem é nomeado por concurso o nomeado por concurso paga para o próprio estado para ter o IP Previdência. Eu não tinha essa informação, Suzana. Isso aí é gravíssimo que você está falando. A gente denunciou no Ministério Público, a gente denunciou no Tribunal de Contas, nós fizemos todos os caminhos possíveis. A resposta do governo é que na verdade o repasse acontece, mas que é um problema de registro, que mudaram os sistemas, mas que eles estão resolvendo. só que isso já faz mais de ano. Eu tenho uma visita ao novo procurador-geral do Ministério Público de Contas, que o doutor Geraldo da Camino foi substituído por um colega seu e eu quero levar esse tema lá. O da Camino foi... A nossa última reunião foi com o da Camino, inclusive, entregando para ele essa pauta e ele de imediato já encaminhou para o Tribunal de Contas, encaminhou para o governo, fez todos os questionamentos e a resposta foi literalmente não é um problema. É como se isso não existisse. Aí os nossos colegas vão se aposentar, chegam no INSS, tem mais de anos sem contribuição. Mas em todo caso, Zana, esses temas que a gente está falando aqui, nós temos que voltar a falar a respeito quando vier os projetos, certo? Com posicionamento sobre cada um para todo mundo compreender. Eu quero fechar aqui contigo, está muito boa a nossa conversa e queremos ter mais a respeito da educação pública, o tema das terceirizações dentro das escolas. Bom, primeiro, para quem não sabe, eu sou casado com uma professora, embora a Moni não seja mais profe do Estado, ela já foi, mas a situação na Prefeitura de Porto Alegre é similar. Tudo está migrando para terceirizar e o sonho de consumo desses governos neoliberais, que é o caso do Melo, do Leite e companhia, é terceirizar também e o serviço do professor. Eu sempre lembro que aqui na Assembleia já teve projeto no tempo do Sartori que previa a terceirização do trabalho do professor, da professora. Então, ao invés de ser contratado, seria um terceirizado. Mas, Suzana, nos fale assim o impacto disso, porque eles apregoam que a terceirização moderniza, qualifica, valoriza o trabalhador e diminui custo para o Estado. Por favor, nos fale a respeito. Eu não consegui segurar a rezada porque a gente não tem outra forma de reagir assim. O outro chora porque a terceirização ela é uma das piores coisas dentro da escola, dentro do trabalho do dia a dia da escola. Primeiro, porque não existe vínculo com o funcionário terceirizado. Ele pode estar hoje na escola, pode não estar amanhã. Então, todo o vínculo que os funcionários de escola criam com os alunos, ele desaparece. Isso é algo que a gente enxerga e é visível. Porque depende da política da própria empresa se mantém aquele funcionário ali ou até encerra aquele contrato, vem outra empresa e começa tudo zero. Exato. E aí, a gente passou por isso várias vezes, provavelmente deve continuar acontecendo, da questão do não pagamento dos funcionários. Os funcionários trabalham os terceirizados, trabalhavam dois, três, quatro meses recebendo só o Vale Transporte e sem receber o salário. Denunciamos. E o pior é que o CEPERS não representa esses funcionários. Nós não temos nem como interferir nesta relação. Eu estou acompanhando aqui uma frente parlamentar que a Bruna preside, eu estou junto com ela. Eu estou focando as terceirizadas do setor público e a Bruna de olho nas terceirizadas da iniciativa privada. E a gente começa, Suzana, com um problema grave aqui dentro da Assembleia. Porque o modus operandi dessas terceirizadas, não estou aqui condenando todas, porque eu sei que tem umas empresas sérias que efetivamente prestam contas, que honram seus compromissos. Mas, via de regra, sobretudo quando é com o serviço público, eu noto isso, estadual, ao menos os órgãos estaduais, executivo e legislativo. O que acontece? O poder público paga para o dono da empresa o valor correspondente ao que ele declara que seria a folha. Veja bem, o poder público, tu que está acompanhando aqui, portanto, paga, porque quem paga imposto patrocina o setor público. Então, tu paga para o dono da empresa, ao invés dele pagar o trabalhador, fica para si. Então, o que tu está dizendo é que na educação também se constata o que nós constatamos aqui. Não pagamento em dia, chega ao final do ano, o cara não ganha férias, não ganha décimo terceiro. Aqui na Assembleia aconteceu de não pagar o vale transporte, daí o trabalhador sofre porque não consegue vir, não raro ele ganha desconto porque não veio, porque não recebeu o vale transporte ou não recebe o vale alimentação. E, pasmem, agora eu soube de denúncia aqui da Assembleia e nós estamos apurando isso, que quando trocou uma empresa, isso vale, eu acho, para a educação também, porque eu já escutei que isso acontece na educação, o funcionário terceirizado ele é obrigado a pedir demissão como se ele quisesse sair. E aí ele não ganha a multa do FGTS, não recebe nenhum direito para poder continuar trabalhando, daí sob domínio de um outro CNPJ, que não raro, é da mesma família. Então, assim, para mim, isso é um escândalo dos escândalos. Nós queremos estreitar mais a relação com o Ministério Público do Trabalho, não é razoável que não tenha punição para esse tipo de caso. O Tribunal de Contas, isso também eu vou falar com o Ministério Público de Contas, porque, bom, se o Poder Público pagou, o que justifica aquele recurso não ir para o empregado? Nós estamos, inclusive, tentando legislar sobre isso. Aqui tem um projeto da Luciana e outro do Mainardi que a gente quer aprovar para o dinheiro que entrou, ele vá para um fundo exclusivo para pagar os trabalhadores e que valha também para o Executivo. E aí são várias coisas que nos incomodam na terceirização. A gente sempre diz, nós não temos absolutamente nada contra os trabalhadores terceirizados, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente defende que eles têm os seus direitos pagos, seus salários em dia, tudo isso, sem dúvida. Mas, com certeza, essa relação precária com as escolas, que é algo que pesa muito para nós na educação, é algo que faz muita diferença. A gente tem essa relação precária, o trabalhador que não tem certeza se vai receber o salário, a empresa ganhou dinheiro e ele não. A gente tem uma informação de que, em média, cada terceirizado da educação custa para o Estado mais de 4 mil reais. O contratado recebe um básico de 657 reais. Esse papo de que o poder público vai gastar menos é balela. É mentira. É mentira. O Eduardo Leite é o campeão. Mas para não bater só no leite, Suzana, porque eu sou um cara que gosta de trabalhar com absoluta transparência. infelizmente, o governo do presidente Lula no tema prisional, através de uma medida que o Alckmin assinou quando estava substituindo Lula, também está avalizando terceirização nas penitenciárias. A gente vai ter uma audiência pública aqui na Assembleia. Se eu não estou enganado, é dia 6 agora de novembro para tratar do tema. Porque essa onda ela é tão forte, o lobby sobre os governos, que mesmo governos nossos, às vezes, como é o caso agora em nível federal, aí o BNDES financia a empresa que diz que vai fazer uma PPP, que vai manter um serviço dentro das penitenciárias. E aí, pasmem, só para ter uma ideia no sistema prisional, a diária paga aqui pelo... Daí o Leite correu para conceder Erexim para a iniciativa privada. Uma diária por preso que ele vai passar para uma empresa privada é R$233,00. É valor de um hotel quatro estrela, tá? Mais o serviço do preso que vai dar lucro para o dono da empresa. Certo? Como nós garantimos aqui na Constituição do Estado que o serviço de segurança deve continuar sendo feito por agentes, por policiais penais, então, tu imagina, além de R$233,00 por preso que vai aumentar na medida que passar a aumentar a população prisional, vai ter também o gasto com o servidor. Então, a terceirização ela só amplia o gasto público e esse dinheiro vai cair nas mãos dos amigos do governador. Mas, Suzana, esse é um tema também bem emblemático que a gente vai voltar a conversar. Eu te agradeço muito a presença aqui. Nós queremos periodicamente debater esse tema da educação porque o Rio Grande do Sul não vai se desenvolver assim como o nosso país se não tiver educação pública de qualidade no mesmo nível da escola particular. É muito triste a gente ver o menino ou a menina de família pobre tendo que estudar numa escola com falta de estrutura básica, com profissionais desvalorizados. Em contrapartida, os filhos da classe média acabam indo para escolas melhores estruturadas e aí tu quer uma livre concorrência. Por exemplo, quando tem um concurso público, quem que tu acha que vai ter melhores condições para chegar em primeiro lugar? Aquele que estava na escola sucateada, sem laboratório, com profissionais terceirizados que sequer recebem os direitos básicos ou professores contratados ou a outra escola que tem investimento, tem aporte, tem o olhar da própria comunidade escolar. Então, parabéns pela luta, Suzana Tués, uma jovem professora que nos orgulha muito lá da região das missões, secretária-geral do CPR Sindicato. Obrigada, Jefferson, por esse convite. Eu, quando recebi o convite, fiz uma listinha de todos os ataques do governo Eduardo Leite à educação e tive vontade de chorar, porque foi literalmente assim, eu fui me batendo uma depressão lembrando de tudo que esse governo já fez, dizendo que é para o benefício da educação e não é. E agora vem mais ainda. Então, eu sei que temos em ti um companheiro que nos defende aqui dentro da Assembleia, isso é muito importante. Agradecemos muito essa parceria, esse sempre poder contar contigo, é algo que é muito importante para nós, para o CEPERS, para toda a categoria da educação. E sabemos que temos muita luta pela frente ainda, né? Então, estamos aí na trincheira. Eu renovo o meu compromisso, eu sou filho de escola pública, estudei desde os anos iniciais em escola municipal, depois escola estadual e um paradoxo, do filho do trabalhador, quando tu quer fazer curso superior, aí tu não consegue numa pública, porque a pública é de melhor qualidade, daí a concorrência é maior e nós do interior, na época, não tinha universidade perto, pública federal, hoje, felizmente, tem Cerro Largo, tem a Federal Fronteira Sul, a gente tem extensões da URGS para o interior, a UFSM, coisas dos governos do PT, talvez por isso nos odeiem tanto. Gente, valeu, um grande abraço e continuamos na luta. Obrigado, Suzana. Obrigada.